Uma tartaruga cabeçuda foi localizada no litoral paranaense no último domingo, dia 20. A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR foi acionada para realizar o atendimento. Para a proteção do animal, a área foi isolada até que a equipe do Centro de Estudos do Mar chegasse ao local. A tartaruga cabeçuda estava debilitada e pouco responsiva e, por isso, foi encaminhada para a sala de estabilização do Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos da UFPR para receber os primeiros medicamentos. Se você avistar um animal marinho morto ou debilitado, é importante entrar em contato com a equipe do Centro de Estudos do Mar. O telefone é 0800-642-3341.